Mandei lavar a tocha em ranja, tá no jeito Avisei a mulherada que hoje eu não vou prestar O esquema tá marcado, a playlist atualizada chega mas que não tem hora pra acabar O nosso jeito é bruto e sistemático, batuto eu sou do mato, não é fácil acompanhar Cachaça bruta, nós bebe sem cara feia, aqui nós não é aveia, não tenta nos imitar Se estou roxete, adivalada, farra, cerveja gelada, hoje eu quero embriagar Minha bota tá lustrada, o chapéu já tá no jeito, chega mas que não tem hora pra acabar Se estou roxete, adivalada, farra, cerveja gelada, hoje eu quero embriagar Minha bota tá lustrada, o chapéu já tá no jeito, chega mas que não tem hora pra acabar Aqui nós bebe, fuma um paieiro, revina a roça, é só chegar Mulherada no beat, a irmã no piseiro, elas gostam de provocar O nosso jeito é bruto e sistemático, batuto eu sou do mato, não é fácil acompanhar Cachaça bruta, nós bebe sem cara feia, aqui nós não é aveia, não tenta nos imitar Se estou roxete, adivalada, farra, cerveja gelada, hoje eu quero embriagar Minha bota tá lustrada, o chapéu já tá no jeito, chega mas que não tem hora pra acabar Se estou roxete, adivalada, farra, cerveja gelada, hoje eu quero embriagar Minha bota tá lustrada, o chapéu já tá no jeito Chega, mas que não tem hora pra acabar Aqui nós bebe com o maieiro, revir na roça é só chegar Mulherada no beat, a irmã no piseio, elas gostam de provocar Beat Kevin, Thiago Castelli, pega nóis